Fala, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e vou mostrar para vocês as diversas publicações que chegaram há muito tempo atrás. Foram compras realizadas lá na Black Friday. Estava na pilha para eu mostrar para vocês nesse quadro. Eu dou sempre preferência para as editoras parceiras que enviam os materiais. Aí eu mostro preferencialmente e vou deixando as outras publicações que eu acabei comprando, adquirindo. Para vídeos futuros. O problema, galera, é que eu temo pelo futuro desse quadro aqui. Porque basicamente na pilha vem reduzindo bastante. Eu diminui também as minhas compras por conta dos preços que estão vigentes atualmente. Então provavelmente eu vou ter que reformular isso mais lá para frente. Aliás, eu quero convidá-los para conhecer o Apoia-se do canal Central HQs. O link está na descrição desse vídeo. A gente tem recompensas bem legais, participação em lives, vídeos antecipados, sorteios de quadrinhos de alta qualidade. Bem como a participação lá no grupo de exclusivos do Central HQs no WhatsApp. Onde a gente troca diversas informações, se diverte bastante. Inclusive, galera, exatamente vindo do Apoia-se do Central HQs, nós vamos estrear um novo quadro que vai ser na quinta-feira. Eu acredito que vai ser quinzenal, que é o Central Resenhas. Onde os apoiadores do canal vão comentar cada um um quadrinho. Então eu espero que vocês assistam a live que vai estrear esse quadro aí no canal. Onde a gente vai conversar sobre os mais diversos quadrinhos. Dito isso, vamos à parte de aquisições. Onde praticamente nós temos só publicações Marvel. Com exceção dessa primeira, que é da Disney, Mickey e o Oceano Perdido. Só que esse daqui é uma produção europeia. E que bela arte de capa. A arte interna, galera, não deixa por menos. Segue o mesmo padrão de qualidade. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Olha isso, olha que belas cores. Com muitos detalhes. Uma publicação realmente muito legal. E que obviamente vai ter resenha aqui no canal Central HQs. E agora sim nós vamos de Marvel Comics. E eu vou abrir com esse encadernado da Thor, né? Que é o volume 3, Senhores de Midgar. Com roteiros de Jason Arrow e desenhos de Russell Dauterman. Galera, essa fase do Jason Arrow, ela é muito, muito boa. Eu sei que ela vem naquela época da fase All New All Difference. Tudo novo, tudo diferente. Onde os principais personagens Marvel foram substituídos. Mas uma das poucas publicações que fizeram essas substituições. E conseguiram manter um nível muito alto. Foi justamente essa série aqui da Thor, né? Do Jason Arrow. E eu considero, desde aquele início, lá com Carniceiro dos Deuses, Bomba Divina e assim por diante. Uma das melhores fases do Thor de todos os tempos. E uma das melhores publicações Marvel também. Eu adorei essa fase do Jason Arrow. Desde o Thor, o Jim Sam, passando pela Thor Jane Foster. Eu achei que tudo realmente funcionou muito bem. Obviamente, nem todas as histórias são de altíssimo nível. Mas a maioria dela, sem dúvida, é com grandes desenhistas. Começou com o Ezad Ribi, que depois passou por Dauterman. Que é um cara com muitos detalhes na arte. Essa aqui não é a arte dele, não. Essa outra aqui. É um grande desenhista. Então, fica a dica, galera, dessas publicações aqui da fase do Thor, do Jason Arrow. Seguindo, nós temos esse What If. Eu gosto bastante de What If, ainda que eu saiba que a maioria deles, a absoluta maioria, não funciona lá muito bem. Aqui nós temos as grandes sagas Marvels, contando com Ed Blubaker, Greg Peck, o Strongman, entre outros aqui. Nós temos o que aconteceria se o Homem de Ferro perdesse a Guerra Civil, ou se o Hulk morresse em Planeta Hulk, se os heróis vencessem a Guerra do Hulk contra o Mundo, ou se a invasão secreta permanecesse secreta. São vários artistas e roteiristas que participam dessa publicação, que tem o preço de R$ 47,90, R$ 216,00. Vamos aqui para a publicação do Fanático, o Juggernaut, né? Nós temos aqui a edição de volume único, que é irrefreável, do Fabiano Incieza, com a arte de Ron Garnet. Eu adoro essa capa aqui, eu acho ela bem bonita e chamativa, né? O Fanático aqui quebrando um muro, uma parede. E a arte do Ron Garnet está bem legal. Ele deu uma mudada no estilo dele, já era um desenhista que eu particularmente gostava. E ele aqui meio que se reinventou. Acho que o primeiro trabalho que ele mostra esse novo estilo aí foi na série do Demolidor, do Charles Sow. O próximo encadernado traz histórias inéditas aqui no Brasil. Um arco de histórias de Mark Waid com Neil Adams e Michael Eirigo. Conta também com a participação do saudoso Danny O'Neill. Nós temos aqui, galera, a publicação Quarteto Fantástico Antítese. Foi uma minissérie lançada aí pelo Mark Waid. Eu gosto, né, do Mark Waid, do Neil Adams também. Então acabei arriscando essa publicação. Seguindo aqui nós temos Marvel's Retratos. Que é esse aqui, o volume 2. Eu já tinha adquirido o volume 1. Que conta com grandes nomes como Kurt Busiek, Mark Waid, Howard Schalken, Barbara Randall, Ryan Kelly, entre outros. Eu ainda estou devendo a resenha do volume 1 de Retratos. Agora vamos de Pantera Negra. Eu tenho aqui em mãos o volume 2 e o volume 3 da fase do Tanehisi Coates, à frente do título do Pantera Negra. Trazendo aqui o Império Intergaláctico de Wakanda, parte 2. E a parte 3 do Império Intergaláctico de Wakanda. Desenhos do Daniel Acunha e do Chris Sprouse. Que são dois artistas que particularmente eu gosto bastante. Eu gosto da fase do Tanehisi Coates, à frente aí do título do Pantera Negra. Eu achei que ele mandou bem ali. E nós temos ainda, galera, Capitão América da série Marvel Vintage. O novo Capitão América de Mark Granwald, que foi um dos principais roteiristas do Sentinela da Liberdade, com as melhores fases do personagem. Conta com Tom Morgan e Kieron Dewar na arte da publicação. Material em capa dura. Isso aqui saiu em formatinho pela editora Abril Jovem. Se não me engano tem uma capa em formatinho, que é justamente a que está nesta edição. E finalizando a parte de aquisições, nós temos Homem-Aranha de Todd McFarlane, o Omnibus do personagem. Não confundir com aquele outro lançado pela editora Panini, que vai trazer David Michelin nos roteiros e o Todd McFarlane na arte. Essa série do Homem-Aranha foi depois que o Todd McFarlane estourou. Ele pediu uma série própria onde ele pudesse roteirizar e desenhar a publicação. E se vocês me perguntarem qual é a melhor, eu não tenho dúvida que a fase do David Michelin é melhor do que essa aqui do Todd McFarlane, que ainda estava começando a sua carreira como roteirista. Ele aqui escreve algumas histórias legais, mas outras nem tanto. Eu diria que é uma publicação bem mediana. Já a fase do David Michelin eu particularmente gosto mais. E agora nós vamos às breves resenhas. E nós vamos iniciar aqui por Mestres do Terror, edição número 76 da Ink Blood Comics, material que traz histórias de terror nacionais. Publicação que tem um ótimo custo-benefício, R$15,00 por 56 páginas. Considerando a pequena tiragem da edição, o Daniel Sacks já vem mantendo esse preço durante um longo tempo. Conta com essa belíssima arte de capa, publicação que tem artistas renomados aí do cenário nacional. Tem um pin-up do Daniel HDR, temos o Ivan e o Rubens Lima, o Sidemar, o Lauro Ferreira, o Lilo, o Fábio Vermelho, entre outros. A edição abre com uma história muito, muito boa, que é entre a cruz e a estaca do Sidemar Castro com o Rubens Lima. Olha a arte do Rubens Lima. O cara é foda. Muito, muito bom. Veja se eu estou exagerando. Trabalho sensacional aí para o gênero de terror. O estilo mais realista. Uma história que envolve vampirismo. Nós temos aqui uma espécie de Van Helsing. Ele vai auxiliar um amigo que teve a filha, que aparentemente foi mordida. E ele vai atrás aí do Sugador de Sangue. Uma edição realmente muito bacana. Depois nós chegamos aqui na Mala dos Mestres, né? Que são as correspondências enviadas, seja através de e-mail, comentários aí. E aí o Daniel faz as respostas, né? Temos também Infelicidade e Não Se Compra, com roteiro do Biradantas e desenhos do Vetilo. Galera, muito legal também essa história, com bons desenhos. É uma aquarela, né? A princípio, pelo menos. Mostrar aqui um pouquinho mais da arte para vocês. Aí, eu também não vou mostrar muito, é uma história mais curta. Temos essa arte aqui do Fábio Vermelho, que é aí um dos grandes nomes dos quadrinhos undergrounds aqui no Brasil. Muito da hora esse Papai Noel dele, sinistrão aqui, com várias cabeças, né? Dá para fazer até um poço disso aqui. Aí nós temos aqui essa resenha da Aide Gisele Borges, um cântico de Natal e outras histórias de Charles Dickens. Eu acho bem legal essa mescla aí de artigos, matérias com os quadrinhos. Aí chegamos aqui em O Ajudante de Papai Noel, com desenhos, texto e desenho do Ivan Lima, irmão do Rubens Lima, que também desenha muito bem. E é uma história de terror envolvendo o Papai Noel. Eu não posso mostrar muito, porque é bem curta a história e pode ser que role um spoiler. Aí temos aqui também, plágios, homenagens ou versões melhoradas. As cópias entre as editoras. Uma matéria muito legal, feita pelo Daniel Sacks. Fala também sobre o crossover envolvendo alguns personagens, né? Namor, Aquaman, Esquadrão Supremo, né? Que obviamente é inspirado na Liga da Justiça. Criação, se não me engano, do Roy Thomas, né? Aí nós temos aqui, galera, uma história do Márcio R. Garcia, o demônio de Whisborg. Eu, particularmente, não gosto muito do estilo artístico dele. Apesar de ter uma narrativa legal, o design, assim, deixa um pouco a desejar, mas ele compensa com o roteiro da história. Tem essa pegada sombria que, no final, acaba funcionando. Aí nós temos uma história curta aqui do Lilo Parra com o Laudo Ferreira, que é o Dingombel, com a personagem que dá as caras aí, já algumas edições. Ela que é uma vampira. Ótimos desenhos, né? Do Laudo Ferreira. E, finalizando aqui, nós temos esse pin-up do Daniel HDR. Daora, né? Eu gosto bastante da série Mestres do Terror e Calafrio da Ink Blood Comics. Eu vou deixar um link na descrição pra quem se interessar. Continuando com os quadrinhos nacionais, né? Nós temos a Manac Guará, edição número 8, da editora Guará, com essa bela arte de capa, parece ser do Daniel HDR. Na minha opinião, é uma das melhores capas da série Almanac Guará. As cores também estão bem bonitas. Publicação que conta aí com capa cartonada, orelhinhas, aproximadamente aí um pouco mais de 100 páginas ou por volta disso. Publicação colorida, né? Que tem três séries fixas e uma série avulsa, né? Que acaba sendo alternada com outras histórias no decorrer aí das edições de Almanac Guará. Algumas séries que eram fixas já foram finalizadas e entraram novas. E a que abre a publicação, o Sangue Quente, eu gostei bastante. Achei que começou muito bem. Ela já apresenta bastante ação no início, né? E depois ela retroage no tempo pra explicar por que que os personagens chegaram nessa situação. A arte eu achei ok. Aliás, deixa eu falar quem são os artistas, né? O roteiro é de Osmarco Valadão, a arte da Juliana Mun e as cores da Renata Nolasco. E parece ser um trabalho feito de forma digital, que não é exatamente o meu preferido. Mas aqui cumpre o seu papel. Basicamente, nós temos um grupo de cientistas que faz experimentos com sangue humano. E eles buscam um determinado tipo de sangue, algo muito raro. É mostrado aqui na edição que as cobaias, pra esses experimentalismos aí, científicos, são justamente de seres humanos. E aí nós vamos acompanhar, né? Quem que acaba sendo envolvido nessa trama e quais são os objetivos desses cientistas. Eu gostei bastante aí do mote da história. Depois nós chegamos na Travessia, com roteiro e arte de Rafa Pinheiro e cores da Mariana e Guzmão. É uma história sem texto nenhum, onde nós acompanhamos a jornada do protagonista, que acaba encontrando seres amigáveis e outros nem tanto, né? Numa busca que ainda não foi exatamente revelada. Muito provavelmente vai ficar pra parte final. Eu gosto bastante da narrativa do Rafa Pinheiro, principalmente quando ele coloca as coisas em perspectiva, né? Afasta a câmera, né? Mostrando, assim, o plano de fundo e tal. Eu gosto bastante do trabalho do Rafa. Aí nós temos Duodec, com roteiro do Rafael Krauss, desenho de PR Soliver, arte final de Mario Kau e cores de Tamara Jardins. Nós temos aqui uma história que é um spin-off de uma outra história, que me fugiu o nome agora. Ai, me fugiu o nome. Mas eu gostei mais do spin-off do que da série principal. É uma publicação aí de ficção científica com fantasia. Continua num bom ritmo e esse spin-off, ele se encerra justamente nessa edição. E olha a arte. Muito bom o trabalho artístico dessa publicação, que na minha opinião é o melhor da edição. Depois, galera, nós chegamos aqui em Sarah Animals, que já está no episódio 3, com roteiro e arte de Cássio Ribeiro. Particularmente, não é uma edição muito empolgante pra mim. Tem ali os seus bons momentos. É uma garota capaz de falar com animais, que ajudam ela, né? Em alguns probleminhas que ela acaba enfrentando. tem uma arte boa, né? Está bem casado com o roteiro, com o que se propõe. As cores também são bem bonitas. Aliás, as cores de todas as histórias são muito bem encaixadas aqui e chamam bastante a atenção. Aí nós temos aqui as novas séries que vão estrear no próximo volume. Eu já até mostrei num vídeo de aquisições o Almanac Guará Vol. 9. Galera, você pode assinar Almanac Guará ou comprar as edições avulsas. Também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Agora vamos de quadrinhos italianos, abrindo com o Mágico Vento número 14, A Dança dos Espectros. Uma publicação do Giancarlo Berardi muito boa, na minha opinião, uma das melhores dele. E conta com o trabalho artístico do Frizenda, que é sensacional. É uma edição mais sombria. E aí o Frizenda, ele carrega bastante na parte de luz e sombra. É uma edição que tem bastante escuridão, criando esse clima mais soturno para a obra. E eu gostei bastante do roteiro do Giancarlo Berardi porque ele mostra ali uma espécie de mescla entre a cultura cristã e a cultura indígena. Essa é A Dança dos Espectros. É exatamente a dança, aquela coisa cultural dos indígenas. Mas aqui é para trazer algumas revelações. Pense aqui na história um determinado índio que quer fazer uma reunião com vários caciques das mais diversas tribos. Ele vai fazer uma determinada revelação. Só que existe alguém manipulando as coisas por trás. Sem falar que, em paralelo, o homem branco ali, o próprio governo dos Estados Unidos está de olho, porque quando o pessoal começa a se unir, será que eles não estão querendo atacar e iniciar uma guerra? E, obviamente, existem aquelas pessoas que não são exatamente honestas, são mau caráteres e tal, e querem fazer com que o circo pegue fogo. Enquanto isso, o Mágico Vento vai nessa reunião, acaba vendo a situação desse índio que pode trazer uma nova luz em relação aos peles vermelhas. Inclusive, tem menções a Jesus Cristo que ele seria o salvador e estaria auxiliando dessa vez os peles vermelhas contra o homem branco. E o Mágico Vento percebe que tem algo de errado, algo estranho. E entra nessa dança e acaba vendo o que o próprio índio premonitório também está enxergando. e é aí que as coisas acabam desandando. Eu não posso falar mais nada além disso, senão eu vou entregar spoilers. Mas eu adorei a publicação, tem aqueles textos de introdutórios também que ajudam a situar o leitor. E o trabalho do Frizenda aqui está simplesmente foda. É uma história com início, meio e fim, então você não precisa ter lido edições anteriores. Fica a dica para vocês, galera, realmente uma das grandes histórias do Mágico Vento. E finalizando, nós temos aqui uma das minhas séries prediletas que é Dylan Dogg, esse aqui é o volume 25, Os Segredos de Ramblin, publicação da editora Mythos. Nesse volume aqui, galera, nós temos o Dylan Dogg viajando para o país de Gales, onde está acontecendo o desaparecimento de diversos jovens. E voltando um pouquinho, o Dylan Dogg, antes de ir para o país de Gales, ele recebia cartas de uma determinada garota que era muito fã do trabalho do investigador de pesadelos. Ele, que é um cara que gosta de flertar com as mais diversas mulheres, chega a segurar um pouco as pontas ali, porque é uma garota mais nova e tal, mas quando ele descobre sobre esses desaparecimentos, chega a notícia de uma forma um pouco diferente para ele, ele vai junto com o Grosso para Ramblin, lá no país de Gales, descobrir quem está fazendo esse sumiço dos jovens, inclusive alguns estão sendo encontrados mortos. Uma edição muito bacana. E o Dylan Dogg, conforme vai se aprofundando na investigação, ele também busca essa garota que se corresponde com ele por cartas. e ele acha estranho porque ele simplesmente não consegue encontrá-la. Será que é fruto da imaginação dele? Ou alguém está tentando manipular o Dylan Dogg? Mais uma história muito bacana, essa daqui é do próprio criador, o Esclave, com desenhos de Montanari e Grassani. Mais uma edição muito legal de Dylan Dogg, que é recebido de uma forma meio áspera pela população de Ramblin. Bom, galera, é isso aí, então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau!